São quatro da manhã Tenho saudades de ti Estou aqui sem entender O que te levou de mim Vejo as nossas fotos Sinto vazio no meu olhar Faz-me acreditar Que é melhor assim Mas eu Eu só queria Ver o pôr do sol Contigo aqui Não Não foi diferente Nada dura pra sempre E teve um fim O fim Fim Sem ti Ao pé de mim O fim 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 Sem ti Ao pé de mim Hoje eu passo por ti Fim Ver o fim Ver o pôr do sol Ver o pôr do sol O fim 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 ler